Saudações, Delice, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, Manos, hoje Alaneus Edeniano de novo aqui. Exatamente, rapaz, estamos aí com o Alaneus com sua roupinha coladinha aí, menos sensual do que o normal, entendeu? Porque o Alaneus hoje não está comportado. Estamos aqui, meus amigos, pra poder comentar novamente sobre a nossa querida Sindel, que está cada vez mais próxima aí do seu lançamento do Mortal Kombat 11, porque o nosso querido Edbum, mais uma vez, está aí atiçando a nossa curiosidade sobre a Rainha Edeniana, só postando as imagens dela em game ali, cara. Primeiro foi numa intro dela com o Nightwolf, e agora nós tivemos uma imagem aí, mostrando um pouco mais dela, só que em gameplay, ao vivo e a cores ali, obviamente é uma foto, não dá pra gente ver muita coisa, mas tá bem legal, a gente vai comentar alguns detalhes aqui, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aí embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ative pra poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alaneus, arrume aí a sua roupinha coladinha e comece falando aí, cara, o que você pode perceber nesta imagem de gameplay da Sindel, meu amigo? Olha, a primeira coisa que naturalmente chama a atenção é esse fantasma gigantesco atrás dela, né? Eu gostei muito dessa imagem, dá pra tirar muita coisa daí, também elaborar muito na questão do lore da Sindel. Deu pra notar também, né? A gente já tá falando de vestimenta, deu pra notar também uma grande referência aí ao Mortal 3, a gente percebe que é uma roupa que se assemelha muito àquilo que a gente conhece do que é clássico, né? Da mesma forma como eu tô vestido hoje, né? Tá bem comportado. Pois é, cara, isso é uma coisa que eu achei bastante interessante, assim, porque eles têm feito isso com todos os personagens do jogo, né? Principalmente as mulheres, colocando ela com os modelitos mais comportados e não tão agressivos, como a gente comentou no nosso último vídeo, falando do design da Sindel. E a gente pode ver aqui, realmente, cara, traços clássicos aí do Mortal Kombat 3. A gente tem ali um vislumbre do decote, que ela ainda tem, obviamente, entendeu? Mas o restante da roupa ali, se comparado à cor do Mortal Kombat 9, por exemplo, não tá mostrando nada das pernas, não tá mostrando nada ali da cintura, nada ali da lateral também próximo ao braço. Tem aquele coletim característico dela também, passando aqui pelo pescoço. Então eu achei um design bem legal da forma como ele tá. E a gente pode perceber também, Alanios, que ela está humana, meu amigo. É, ela não tá revenante, né? Acabou o rancor, será? Eu não sei não, viu, com esse espírito atrás dela ali. Eu não sei se acabou o rancor, nem eu não. O que a gente sabe, naturalmente, é que eles trazem, né, geralmente, essa variação de skin, em que acaba contrastando aí com a versão Revenant, né? O Nightwolf tem essa variação na skin, onde uma tá normal, a outra tá Revenant. Outros detalhes bem interessantes aqui nessa imagem, que a gente pode perceber, é que ela tá com uma espécie de arma ali na mão, parece ser um bastão ou alguma coisa, e a gente não conseguiu identificar muito bem, porque a qualidade da imagem não tá muito boa. Mas se vocês tiverem uma ideia melhor aí, comenta aqui embaixo pra poder falar com a gente isso aí. E a gente pode perceber também, que ela tá com o cabelo aparentemente mais curto, porque aquela imagem que o Ed Boon liberou da intro com o Nightwolf lá, mano, o cabelo dela tava enorme ali, hein? Então, era de se esperar que nessa imagem aqui, o cabelo dela estivesse longo também. Só que aí, isso já nos leva a pensar uma outra coisa, né? Todo personagem no Mortal Kombat 11, ele tem três acessórios que são personalizáveis ali, entendeu? Por exemplo, o Scorpion, a gente pode modificar a máscara, a espada e a kunai que ele utiliza, entendeu? E vendo a Sindel dessa forma aqui, com o cabelo curto, pode ser que a gente modifique o cabelo dela, a gente modifique essa arma que tá na mão dela, e a gente tava pensando sobre isso aqui, cara, e chegamos à conclusão que o terceiro acessório pode ser basicamente a luva dela, entendeu? Porque aquela skin padrão que eles mostraram lá na intro com o Nightwolf, as luvas dela estão mais longas, entendeu? Nessa skin aqui, ela tá com a luva bem curtinha mesmo, parecendo a do Mortal Kombat 3. Então a gente tá imaginando que sejam esses três itens aí que a gente vai poder personalizar, inclusive o cabelo. É, a dúvida que fica é se a luva, ela tem a ver com a skin ou se ela é um gear. É, eu acho que é um gear. E vendo esse espírito aqui, cara, uma coisa que nunca tinha acontecido, né, eles mostrarem essa entidade atrás da Sindel dessa forma, a gente começou a pensar também o seguinte, teve uma mudança no lore da Sindel agora para o Mortal Kombat 11, onde fala que ela traiu o marido, se juntou ao Shao Kahn em busca de poder, riquezas e tudo mais, sendo que o lore oficial que a gente conhecia do Mortal Kombat 9, da linha temporal antiga, era bem diferente, né, que ela havia se sacrificado, poder criar uma barreira ali, pro Shao Kahn não conseguir invadir a terra e nenhum outro reino poder dominar e tudo. E agora com a aparição dessa entidade ali, a gente começou até a pensar, pô, será então que essa mudança de lore é devido a essa entidade que de alguma forma estava dentro dela e aflorou depois da morte dela e depois que ela reviveu, alguma coisa do tipo? Isso faz sentido, entendeu? Só que a gente vai ter que esperar os diálogos para poder ver isso aí, né, Alannson? Ah, uma outra possibilidade que a gente cogitou também, esse daí, na verdade, seja a verdadeira Sindel, né, o espírito dela ali por trás, né, da carcaça, né? Exatamente, que faz ela ser tão maligna, né, como ela tá agora. Exatamente, então a ideia é como é que a Sindel foi construída, né? O Caio pesquisou pra caramba aí e ele conseguiu entender que a Sindel, ela foi construída ao redor de um ser mitológico, né, que a gente conhece como Banshee. Exatamente, cara. Eu não pesquisei muito, não, eu fui só em busca ali da mitologia direta que a gente conhece mesmo da Banshee, entendeu, que ela vem da mitologia celta e tudo mais, e é muito interessante, cara, e combina bastante com o que a gente conhece da Sindel, por quê? É dito que as Banshees, elas vêm de uma família de fadas, sendo que a própria Banshee é a mais obscura delas, e pra vocês terem ideia de alguns aspectos mais tenebrosos dessas Banshees aí, as Banshees, né, na mitologia, elas eram conhecidas como aqueles seres que previam a morte, entendeu? Basicamente como se o Alanius visse a Banshee hoje, o Alanius podia imaginar aí, tipo, minha morte tá se aproximando cada vez mais, né? Ah, sim, não, sem dúvida, principalmente se ela gritar, aí o infarto, acabou. Exatamente, e isso é uma outra característica muito conhecida das Banshees aí na mitologia, porque elas têm, de acordo com essas lendas, um grito muito estridente, capaz de estourar a jaca da pessoa, deixar ela atordoada ou qualquer coisa do tipo, coisa que a Sindel também tem, Alanius. Pois é, então a gente começa a ver de onde é que os caras tiraram algumas coisas, né? Aí a gente pode voltar a analisar aquela imagem, né, com o espírito da Sindel ali, e falar, será que é uma invocação da Sindel? Será que nesse daí ela tem a Banshee que fica junto com ela ali? Diga-se de passagem, né, vamos falar um pouquinho da caracterização dessa Banshee aqui. Ela tá um pouquinho carequinha ali, beleza, fantasminha meio velho ali, tudo podre, tá tudo enfaixado, né, do pescoço pra baixo, mas rapaz, olha que brincão, que coisa chique. E isso é uma outra característica das Banshee, de acordo com a mitologia, que ela pode aparecer pras pessoas aí em três formas distintas. Seja de uma menina novinha mesmo, de uma mulher mais jovem, ou de uma senhora de idade mais decrepta, mais decadente, como é o caso desse espírito que tá aparecendo atrás da Sindel aqui, Alanius. Olha só que coisa familiar, né? Nossa, sem dúvida, lindão. E unido a isso, né, com essas informações que eu acabei de passar, como elas podem aparecer como meninas mais novas ou mulheres mais jovens, elas chamam bastante a atenção das pessoas aí pelas suas curvas, a sua beleza e tudo mais, coisa que a gente sabe que a Sindel também é. Então, meu amigo, combina muito com essa mitologia da Banshee, cara. Diga-se de passagem, os caras capricharam nas curvas. Capricharam bastando nas curvas. Não é à toa que o Shao Kahn se interessou, né, mano? Bom, meus amigos, mas então é isso. Essas foram as informações que a gente queria passar pra vocês aqui com relação a essa aparência da Sindel, como tá mostrando nessa imagem que o Edbun liberou, com relação a essa entidade aí e essa correlação que ela pode ter com a Banshee da mitologia aí também, que é muito interessante. Espero que vocês tenham curtido. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam disso aí. Se vocês pensaram da mesma forma que a gente também sobre tudo. A gente vai adorar ver os comentários de vocês. Não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou, seus dois molhados na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, hein? Fumos! E aí E aí E aí E aí E aí